Elas querem sentar pra mim Mas elas querem sentar pra mim Vai, vai, lógico que eu vou E aí? Taca nessa novinha dentro do gol Me instigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Gol, 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 gol Vem, vem, vem Pra novinha que me esculachou Olha como que o jogo virou De BM de land em casa Mas ela só quer pião de gol Invejoso tá se perguntando Por que que minha vida é assim? Tem os placos cheios de novinha E os bois ferraram sozinhos Vai, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Bora! Me instigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Gol, 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 gol Vai, vai Porque elas querem sentar pra mim E aí? Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me instigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Gol, 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 gol Quebra, quebra Isso é piratão, minha vida Oi! 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 Faz o Vuk Vuk sentando de quarto Vem no chupi chupi babadinho molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk Vuk sentando de quarto Vem no chupi chupi babadinho molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Vem comigo, vem, vem, vem Tá esperado, calma, retona, faz o movimento Quanto, sei lá, fogo na bomba, fumaça no vento De frente de lado, com o sermão putado, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o hook, hook sentando de quatro Vem no chup, chup, babado e molhado Choca de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o hook, hook sentando de quatro Vem no chup, chup, babado e molhado Choca de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando É mais uma pra bater no paredão, papai Empurra, gozinho tenebroso, vai Bora aqui, tô estourado Em nome do NGR Produções A cena é nossa, bebê, vai O perdida no baile tá pura maldade Pai dela nem sonha, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida Que faz sacanagem Saio com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde Que a filha é bandida Ou na minha quer sentar pros cria Pé de putaria Aí que eu vou te dar Gostosa toda delicia Amanheceu o dia Ela só quer sentar Vai, ela pede pro cria, ela tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 quebra Ela pede pro cria, ela tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 vai Receba a pegada do sucesso, mãe Tô perdida no bar e tá pura maldade Pai dela nem sonha, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida que faz sacana A gente sai ou casar, amiga, só chega mais tarde Só chega mais tarde Ela quer, ela quer Ô novinha, quer sentar pros cria, pede putaria Então vou te dar Gostas a toda delicia, amanheceu o dia, ela só quer sentar Ela pede pro cria, ela tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 vai Ela pede pro cria, ela tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 oi É pra bater no paredão Toma, suringa, toma, quebra Isso é piratone, bê Piratone, a cena é nossa É mais uma pra bater no paredão E pra tocar no seu coração Quebra, a cena é nossa vida Eu sei que suas amigas tão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se macriando à toa Porque vai borrar Contra o mesmo gole que você tomar Quando o ferrinha começar a tocar Tu vai pegar o celular Pois se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Não digita Eu sei que suas amigas tão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se macriando à toa Porque vai borrar O primeiro gole que você tomar Quando o ferrinha começar a tocar Tu vai pegar o celular Pois se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Pois se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Não digita A cena é nossa mãe E não sei A gente é foda, a gente junto namorando Não, bebida É mais uma pra bater no paredão e no seu coração, né Se prepara aí, ó Se liga na história Só Deus sabe que meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar da mar do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que engolir cedo com essa decepção De ter amado muito, o seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte, o que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste E é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser pai, sereis do meu coração Namorando ou não Namorando E é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser pai, sereis do meu coração De ter amado muito, o seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte, o que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste E é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser pai, sereis do meu coração Namorando ou não Namorando E é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser pai, sereis do meu coração Namorando ou não Namorando E é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser pai, sereis do meu coração Namorando ou não Namorando E é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser pai, sereis do meu coração Namorando ou não Namorando ou não É pra bater o faredão Tá difícil não te ter aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas voou do lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final Lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô na bagaceira, mas tô na bagaceira Tudo que eu faço pra esquecer, no final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Piratome, a cena é nossa I'm gonna beijando sem querer ser beijando I'm gonna beijando sem querer ser beijando Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Vai, ô piranha, vai, toma, toma, vai Vai, toma, toma, vai Vai, toma, toma, vai Ô piranha, vai, toma, toma, vai Vai, toma, toma, vai Vai, vai, quebra Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe Novidade na área, carne nova no pedaço Ela tem pensando sede, antes cê vê, tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê trança, tudo isso a amiga contou Cê vai sentando com a estrada lapada, cê vai jogando com essa bela raba Que sedução, bebê, não sai de cima, respeita o faixa, não me subestima Então vai subindo, vai, vai subindo, então vai descendo Vai, vai descendo, então vai travando roça, roça Novidade na área, carne nova no pedaço Ela tem pensando sede, antes cê vê, tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê trança, tudo isso a amiga contou Não, não bebo, só trança, é desafiação Cê vai sentando com a estrada lapada, cê vai jogando com essa bela raba Que sedução, bebê, não sai de cima, respeita o faixa, não me subestima Então vai subindo, vai, vai subindo, então vai descendo Vai, vai descendo, então vai travando roça, roça Salientando, aguenta Então vai subindo, vai, vai subindo, então vai descendo Vai, vai descendo, então vai travando roça, roça Salientando, aguenta quebrado, vai Iratope, a cena é nossa Bóris C10, o cara das bandas No ritmo do pagode, eu sinto a batida No calor do teu sorriso, eu encontro a vida Teu olhar é como o sol, tão brilhante e quente No teu abraço, eu encontro o meu presente Oh amor, você é a minha canção No ritmo do pagode, eu sinto a emoção Oh amor, você é a minha paixão No teu sorriso, eu encontro a inspiração A lua ilumina a noite, as estrelas brilham no céu Mas nada se compara à beleza do teu véu Teu amor é como um rio tão profundo e tão puro No teu beijo, eu encontro o meu futuro Oh amor, você é a minha canção No ritmo do pagode, eu sinto a emoção Oh amor, você é a minha paixão No teu sorriso, eu encontro a inspiração No ritmo da batida Eu sigo a minha trilha, caminhando pela vida Cada dia uma maravilha Não importa o lugar, não importa a cidade Eu faço a minha história, eu crio a minha realidade Eu sou o mestre do meu tino, o autor da minha canção No papo da vida, eu não aceito imitação No ritmo do rap, no flow do trap Eu sigo o meu caminho, eu não olho para trás Cada obstáculo é uma chance de crescer Cada desafio é uma lição para aprender Eu sigo em frente, eu não tenho medo de errar Porque eu sei que cada passo me leva a um lugar Eu sou o mestre do meu tino, o autor da minha canção No papo da vida, eu não aceito imitação No ritmo do rap, no flow do trap Eu sigo o meu caminho, eu não olho para trás No final do dia, quando a noite cai Eu olho para o céu e vejo as estrelas brilhar Eu sei que a minha jornada só está começando No ritmo do rap, eu continuo cantando No coração do sertão, sob o sol escaldante A beleza se revela tão vibrante e radiante O cacu, o manda, caro, a gato e o juazeiro No ritmo desse forró, eu canto e danço o dia inteiro Oh, Nordeste, minha terra, minha inspiração Na batida desse forró, eu sinto a emoção Oh, Nordeste brasileiro Na batida desse forró, eu canto e danço o dia inteiro Na batida desse forró, eu canto e danço o dia inteiro Na batida desse forró, eu canto e danço o dia inteiro Na batida desse forró, eu canto e danço o dia inteiro Elas querem sentar pra mim dentro do gol mais estourado do Brasil É o bozinho tenebroso empurrando tudo, joga pra cima vai Mas elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nobia dentro do gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Mas elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nobia dentro do gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Vem, vem, vem Pra novinha que me esculachou, olha como que o jogo virou De PM de land em casa, mas ela só que é pião de gol Invejoso tá se perguntando, por que que minha vida é assim? Tem os placos cheios de novinha e os boys de Ferrari sozinho Vai, lógico que eu vou Taca nessa nobia dentro do gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Vai, vai, porque elas querem sentar pra mim Eita, lógico que eu vou Taca nessa nobia dentro do gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Quebra, 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 isso é piratão, menina Oi Vem, 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 Fogo na bomba, fumaça no vento De frente de lado, por cima do passe, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Vuk, Vuk sentando de quarto Vem no chup, chup, babadinho molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk, Vuk sentando de quarto Vem no chup, chup, babadinho molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Vem comigo, vem, vem, vem Pés pelado, cama retona, faz o movimento Fogo na bomba, fumaça no vento De frente de lado, por cima do passe, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Vuk, Vuk sentando de quarto Vem no chup, chup, babadinho molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk, Vuk sentando de quarto Vem no chup, chup, babadinho molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando É mais uma pra bater no paredão, papai Empurra, gozinho tenebroso, vai Bora, grito, estourado Em nome de GR Produções A cena é nossa, bebê, vai O perdida no baile tá pura maldade Pai dela nem sonha Mãe dela nem sabe Que a filha é bandida Que faz sacanagem Saio com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde Quebra, vai O novinha quer sentar pros cria Pede putaria Então vou te dar Gostosa toda, delicinha Amanheceu o dia Ela só quer sentar Vai Ela pede pro cria Ela tapa na raba Na hora que ela quer Toma, toma Toma, toma Toma, quebra Ela pede pro cria Ela tapa na raba Na hora que ela quer Toma, toma Toma, toma Toma, vai Receba a pegada Do sucesso, mãe Tô perdida no baile tá pura maldade Pai dela nem sonha Mãe dela nem sabe Que a filha é bandida Que faz sacanagem Saio com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde Ela quer O novinha quer sentar pros cria Pede putaria Então vou te dar Gostosa toda, delicinha Amanheceu o dia Ela só quer sentar Ela pede pro cria Dá tapa na raba Na hora que ela quer Toma, toma Toma, toma Toma, vai Ela pede pro cria Ela tapa na raba Na hora que ela quer Toma, toma Toma, toma Toma, toma Eu sei que suas amigas estão te chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se matando à toa Porque vai borrar Compre o mesmo gole que você tomar Quando o ferrinha começa a tocar Tu vai pegar o celular Pois se tu for beber Não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber Não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Não digita Eu sei que suas amigas estão te chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar Compre o mesmo gole que você tomar Quando o ferrinha começar a tocar Não vai pegar no celular Pois se tu for beber Não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Pois se tu for beber Não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber Não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Não digita Acenda a nossa mão A gente é foda A gente junto namorando não, bebida É mais uma pra bater no paredão e no seu coração, é Se prepara aí, ó Se liga na história Só Deus sabe que meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar da mar do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que engolir cedo com essa decepção De ter amado muito o seu amor de menos Mas coração é cedo quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte, o que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz E é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser pai, sereis do meu coração Namorando não, namorando não, namorando e é fora Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser pai, sereis do meu coração Namorando não, namorando não De ter amado muito o seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz E é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser pai, sereis do meu coração Namorando não, namorando e é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser pai, sereis do meu coração Namorando não, namorando e é fora Saber que a gente é só um ex-casal agora Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser pai, sereis do meu coração Namorando não, namorando e é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser pai, sereis do meu coração Namorando não, namorando ou não Namorando ou não É pra bater o paredão Tá difícil não te ter aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas voo do lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final Lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Mas o que eu queria de verdade Era você aqui comigo, vida Eita! Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final Lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Vai, ô filhona, vai, toma, toma, vai Vai, toma, toma, vai Vai, ô filhona, vai, toma, toma, vai Vai, toma, toma, vai Vai, vai, quebra Vai, ô filhona, vai, toma, vai Vai, ô filhona, vai, 좋아하 moidade Vai, ô filhona, vai, toma, toma, vai Vá, toma, toma, vai Quebra a vida, ô filhona Vai, toma, toma, vai Vale, toma, toma, vai Vale, toma, toma, vai Vambora! Novidade na área, carne nova no pedaço Ela tem piscina, sede, antes cê vê Tô interessado, cê bebe, cê fuma, cê transe Tudo isso a amiga contou Cê vai sentando com a estrada lapada Cê vai jogando com essa bela raba Que sedução, bebê, não sai de cima Respeita a alfaixa, não me subestima Então vai subindo, vai, vai subindo Então vai descendo, vai, vai descendo Então vai travando roça a roça Novidade na área, carne nova no pedaço Ela tem piscina, sede, antes cê vê Tô interessado, cê bebe, cê fuma, cê transe Tudo isso a amiga contou Não, 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 não É desafio, cê vai sentando com a estrada lapada Cê vai jogando com essa bela raba Que sedução, bebê, não sai de cima Respeita a alfaixa, não me subestima Então vai subindo, vai, vai subindo Então vai descendo, vai, vai descendo Então vai travando roça a roça Salientando, aguenta Então vai subindo, vai, vai subindo Então vai descendo, vai, vai descendo Então vai travando roça a roça Salientando, aguenta quebrado, vai Piratope, a cena é nossa Oh!